Fala galera, estou aqui na praia de Fort Landedale, aqui é maravilhoso, adoro esse lugar Olha só, solzão, tudo lindo, maravilhoso, lotado E a barra fica naquele lugar ali, é um restaurante maneiro, Rock Bar Mas dá uma olhada nisso aqui galera, vou andar com vocês aqui, vocês dão uma olhada Vai entender o que eu estou querendo dizer sobre se sentir seguro Como é que está aí no Brasil? Domingão? Aqui é domingo Está vendo ali ó, mochila, dinheiro, celular jogado, nego aqui nos Estados Unidos fazendo essas loucuras Larga as coisas, vai para o mar, desaparece, vai para o restaurante, cheio de restaurante ali na orla O restaurante veio embora, acabei de ver esse pessoal, foi embora para o restaurante, foram comer E a sensação de segurança, de que você pode achar suas bolsas, seus pertences, dinheiro E aqui, se eu for andando aqui na praia, a praia inteira sim, a praia inteira sim Cara, quando é que com a administração pública no Brasil, vai entender que a gente só quer isso Não tem brinquedo não, aqui ó, outra jogada Ali ó, mais, mais um pouquinho E a praia inteira sim Segurança, não deve ser sensação de segurança, tem que existir segurança E não tem um policial aqui na praia, é porque o pessoal sabe que se roubar, o pau vai comer Vai preso e depois não sai Aqui não tem negócio de preso, igual eu estou vendo a polícia no Brasil o tempo todo falando Já prendeu bandidoito e tu vê se o cara está matando, roubando, estuprando, sequestrando Fazendo jabaquato, que não acontece nada É que é assim, todo mundo feliz Praia feliz, praia feliz, praia feliz, praia feliz a todos Cheio de carrinho, restaurante, e a gente feliz Esse é o sentido de vida A gente trabalha pra ter o nosso momento de lazer Pô, vamos parar pra pensar aqui Segurança não é sensação de segurança É você ter certeza de que você está seguro Então, sem mimimi, direitos humanos é o caralho Essa porra é direito dos mandos Vamos começar a pensar aqui Governo novo, ideias novas, mentalidade nova Segurança de verdade Cansado de ir pra praia e ser roubado Um grande abraço